Olá pessoal, aqui é o Marcos Vasconcelos para mais um vídeo, tá certo? E hoje eu vou aqui apresentar a vocês aqui um pé de frutífera que a gente comprou, né gente? Quem está chegando aí no canal, tá certo? Se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like para fortalecer e compartilha esse vídeo. E vou mostrar hoje aí a gente plantando aí, gente, os pés de jambro, laranja, né? Laranja cravo e laranja pocã e pés de acerola, né gente? Que a gente comprou ontem, tá? Um enxeto aí muito bom mesmo. Esse daqui, gente, olha, é o pé de laranja, né? Aí tem aqui, ó, pé de limão, pé de laranja. Tem até um pé de limão aqui, gente, que já está até colocando. Olha aqui, gente, o limãozinho, tá vendo? Já veio até com o limãozinho. E esse é o pé de jambro, gente, olha. Esse pé de jambro a gente vai plantar ali em cima. Olha, gente, o pé de jambro nós vamos plantar ele aqui. Não, mamãe, pra ficar mais lindo. Aqui é a bacia, ele vai ficar. Olha aqui, gente. Cavar aqui um buraco mesmo aqui, ó. Pra botar ele aqui, né? Vai ficar bem... Aí aqui, pessoal, tem que ficar bem... Um buraquinho bem bom mesmo pra... Pra fazer aquela bacia pra água... Quando a chuva vem, ela... E filtrar aqui pra ficar nele, né? Vai ficar aqui perto da barreira também, gente, pra ele segurar, né? A gente pega ele baixa, tá se cortando um pouquinho. Não, a gente vai ficar bem. Ah, só vai ficar bem. Mas a gente tá solto. E aí Eu vou te dar aqui Eu vou te dar aqui E aí Aqui foi a cor Olha que você pisa ali pra ficar Pra fazer a cavinha Olha como ficou aí O pezinho de O pezinho de jambra aí Já tá na medida Essa parte dessa frente aqui todinha Até lá no final da cerca Vamos limpar hoje pra plantar uma caixeira Já já vou ali pegar as manilhas Vou mostrar pra vocês também Olha pessoal, vamos cavar aqui pra botar o pé da cerola Com o cavador aqui gente Fica melhor que Fica mais fundo né Pra trazer o pé da cerola já Se botar muito fundo vai Vai ficar só as folhas Pra daria Tá bom Tira o saco Apesar da cerola a gente aí Daqui uns seis meses Se for tratar direitinho já tá botando a cerola A gente comprou um desse aí pessoal Botando pedra de caqueira No estante colocou Não foi nem cinco meses Ficou muito baixo não Bota mão Bota mão um pouquinho de De cerrada Toma Também muito raso no caixão não Porque ele raso demais Eu não vou chupar água né Pronto aqui Segura ele aí Segura No colinho dele Vou botar a areia No colinho Tira essa daqui ó E joga dentro Isso aí Isso aí é É capim É de estrumo com o tecido de irmão Sai daí Sai daí Não mata Vai passar a bacia né Agora A caixão é muito melhor Vai ser só o rego Entendeu O feijão lá Aí já não vai fazer caçinha Vai ficar caçinha Pois faz O feijão lá Nessa caçinha Tá vendo Feijão aí Aqui no dia já deu E o milho É formiga não É cupim Vamos botar outro pé Outro pé da cerola Gente aí ó Tem ele bem aqui em cima mesmo Canção gente Segura aqui Aí aqui vamos Derrubando com a mão Fazer um suquinho daqui uns dias né pessoal Suquinho da cerola Já ficou corriguinho Esse não veio Mas bota mais terra no pé Deixa eu logo levantar aqui Olha pessoal Agora nós estamos plantando aqui Os pés de laranja Cravo Ah essa aqui é laranja É pera né É pera Deixa eu pegar esse matinho aqui Pra ficar Uma coisa mais chique né José já tá preparado aí gente Olha Pra roçar aí comigo aí Pra nós plantar uma caixeira Daqui pra mais tarde Vai ser agora todinha Vai ser Terrinha feita Olha Puxa Puxa me encha É rojão pessoal É rojão É rojão Vamos fazer a bacia A bacia agora A bacia pra Quando chover Segura a água Que aqui é um quanto mais seco Aqui é um quanto mais seco Aqui é um quanto mais seco Abaixa mesmo, abaixa Pode deixar a terra aí nele E já está abacilha, pode deixar a terra Olha pessoal, esse aqui é o último Esse é o último pezinho aqui Cansei, vamos pessoal, cansa Não cansa, que não é brincadeira não Eita senhor Logo logo nós está chupando umas laranjinhas aí gente Fendeu Calma o buraco ali O buracinho que eu estava aqui Já voltou Vamos terminar aí Olha pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje, tá certo? Olha, plantamos esse Esse daqui gente, olha Coisa mais linda Esse daqui, olha, que o José está arrumando Já está adubado Já está adubadinho Nosso pezinho de De jambro E vou mostrar lá embaixo agora Olha pessoal, aí plantamos esse daqui Esse aqui né, o pé de limão Aí plantamos O pé de acerola Pessoal, olha Coisa mais linda de Deus Aí plantamos esse outro aqui E aqui embaixo Outro pé de acerola Aí aos poucos a gente está organizando aqui tudo né gente Com fé em Deus Quando menos imaginar Já tem pé de fruta Pé de manga Quero trazer também Três pé de manga rosa né Enxetado já E depois eu boto o contato do rapaz aí Onde a gente comprou Ele tem altas plantas Muito boa Os enxetos dele De primeira linha E barato viu Muito barato mesmo O enxeto dele Aí depois eu deixo aí na descrição O contato dele do WhatsApp Quem quiser Comprar Ele mora no tabuleiro né É um pé de planta muito boa Tem todo tipo de enxeto gente lá O cara trabalha Nota mil viu E é ele mesmo que Organiza os enxetos dele Tudo direitinho Tá certo gente Até o próximo vídeo gente Valeu